Vão dançar e guarde alegria Felizes ao ver você Duvido dessa alegria Afinal, é apenas seu Vão fazer piruetas, mas não vem Irão se reanimar Surpresos quando vivirem Irão se desanimar Flutuando Eles vão vibrar Flutuando Irão de mim zombar E logo ver Que foi bobagem Ao ver você vão criar coragem Por que não acredita? Mas, Vagalume, você vai ser ótima Por que você não acredita que vai ser ótima? Mas, Vagalume, vai morrer Vai a todos acudar Você veio para nos salvar Nada disso eu sou Mas, se isso acontecer Que beleza Todos vão se alegrar Vagalume 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 Vagalume